Bem-vindos a mais um Parlando de Palmeiras, diretamente do Estúdio 2 da Tona. Hoje, meu amigo André Salen, temos uma convidada ilustre. Numa espécie de achismos do Maurício Meirelles, seu grande amigo. Estou muito ansioso para fazer esse episódio de hoje e te digo por quê. Meu Deus, por quê? Me diga. Porque eu quero saber como funciona a cabeça dos jovens palmeirenses, que estão acostumados a ganhar tudo. A nossa idade, a idade dela, eu estava vendo o Palmeiras sair rebaixado. Estava vendo o Palmeiras na segunda divisão. Hoje, a gente vai ver como que é. Ela está rindo à toa, olha aí. É claro, palmeirense hoje tem muitos motivos para sorrir na nossa época. Tinha muitos motivos para chorar, né? Meu Deus. Infelizmente, não é verdade? Exatamente. Então, o prazer de apresentar a Isabela. Isabela, um grande prazer ter aqui você conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tentar aí desmistificar alguns pensamentos de Avantins. Não sei se você acha perjurativo chamar de Avantin. Muita gente chama. O que você acha disso? Não acha nada. Não acha nada. Avantin é um bom nome para você? Você se considera Avantin? Muito. Então, podemos chamar ela assim, né? Podemos chamar ela de Avantin. Sim. Não reclamou? Então, não reclamou. Está ótimo. Está ótimo, Avantin. Bom, lembrando que estamos produzindo este podcast aqui diretamente do Estúdio 2 da Tona em Ribeirão Preto, nosso parceiro aqui. Deu errado, deu errado. Veja só se você quer fazer um podcast de Ribeirão Preto e região e procura fazer o seu podcast. Está tudo aqui na descrição, o site da Tona, as redes sociais da Tona e venha conhecer os estúdios. Venha tomar um café aqui conosco. Vem com a gente. O cara é o pior garoto propaganda, né? Não sabe o que falar, né? Exatamente. Mas enfim, a gente se esforça. A gente está se esforçando até. Mas é bom a gente começar pelo começo. Qual que é o começo? Nossa convidada? Exato. Qual que é o começo? Começo é títulos dela. Ela começou com títulos. É, a gente tem que... Quantos anos você tem, Isabela? O que te fez ser palmeirense? Para quem não sabe, a mãe dela já esteve aqui nos nossos episódios. A gente vai deixar no card aqui, em algum lugar da tela, para você conferir o episódio, caso você não tenha visto ainda. Muito bom e interessante o episódio com ela. E claro, que a filha dela sendo palmeirense é um chamariz também para a gente. Exatamente, né? Nunca entrevistamos uma criança, né? Então a gente falou... Deve ser legal, né? Será que ela se considera criança? A mente. É a única criança que vocês entrevistaram. É claro. Sim, pô. Até agora. Até agora. Quem sabe depois você abra portas depois desse episódio. Não é verdade? E podemos chamar de criança também ou não? Pré-adolescente. Pré-adolescente é melhor. Pré-adolescente, boa. Me desculpe. Desculpe o erro. Vamos ao começo. Quantos anos você tem, Isabela? Há quantos anos você é... Ah, eu falei antes do episódio que ela tinha 12, não falei? Sim, falou. Eu falei. Com 12 anos, a gente está em 2024 hoje, você nasceu quando o Palmeiras estava sendo... Estava disputando a segunda divisão. É. Eu nasci em 2011. Você nasceu em 2011? É. Ah, não. Eu estou ruim de conta. É. Você está muito ruim de conta. Mas o Palmeiras estava prestes a ser debaixada. Estava quase disputando. Estava quase embarcando dessa para melhor. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que você começou a ser Palmeiras. Isso provavelmente foi influência da sua mãe, é claro. E logo depois veio uma sequência de títulos muito grande. Então, narre este começo para a gente. Como que você foi forçada a escolher entre o verde e o branco. Ou entre o Palmeiras e o comercial, porque o pai é comercialino. É verdade. Mas, enfim. Seu pai é comercialino. Nossa. Conte, como virou palmeirense? Desde quando eu tinha 4 meses, minha mãe me levou para o meu primeiro jogo. E desde sempre, eu sempre fui em jogo. Eu sempre quis estar no Allianz Parry, essas coisas assim. E ela me ensinou a ser assim. Com 4 meses de vida. Com 4 meses e para o resto da vida. Com 4 meses. Você nasceu em que mês de 2011? Abril. Está quase chegando, então, os seus 13 anos. É. Então, a sua primeira... Você não viu o rebaixamento, né? Não viu? Acho que não. De 2012. Você não tem recordações dessa trágica passagem? Não. Graças a Deus. Qual a sua primeira lembrança como torcedora desses novos tempos? Muita gente começa a ter lembrança ali com 4, 5 anos. Qual que é a sua primeira... Você tem algum título que você lembra mais claramente? Assim, é... Deixa eu pensar. Porque teve a Copa do Brasil de 2015, mas... De 12, né? Mas ela não lembra. Ela não lembra do rebaixamento, não lembra da Copa do Brasil. Teve a de 15. Você lembra da Copa do Brasil de 15? Que foi o do Fernando Pras. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Você lembra? Eu sei que teve, assim. Mas você não lembra de ter visto. É, eu não lembro, tipo, de lembrar. Nossa. Aí teve 2016 o título brasileiro. Brasileiro. Não sei se você tem mais... Que era o Cucabó. Não lembro. Do Cucabó. Não, o Cucabó nós ficou surpresa. A gente tá ficando muito velho. Entendeu? A gente tá muito ancião já. Você não lembra também do Cucabó. Aí em 2017 nós não tivemos títulos. Sim. Mas em 2018 a gente teve um campeonato brasileiro. Você se lembra desse campeonato brasileiro? Não. Que foi com o Felipão. Vixe. Então vamos avançar. Eu tava? A mãe dela soprou aqui no estúdio que ela tava. Mas eu não lembro. Não, tipo, de lembrar... Você tinha sete anos, né? É. Tipo assim, eu sempre fui pros jogos, assim. Mas que eu comecei a acompanhar, tipo, acompanhar, acompanhar... Foi em, tipo, 2021... Indo pra 2022. Aí que eu comecei a saber mais das coisas, assim. Entendi. Já com a Bel, depois... Já com a Bel. Abertadores. O Abel, então, é seu primeiro e único amor de técnico do Palmeiras. Não viveu outros amores como o Luxemburgo, o Felipão, né? Uhum. E como foi esse... Por que você começou a acompanhar mais? Porque sua mãe já acompanhava ou você, de fato, começou a se interessar pelo... Porque eu comecei a me interessar mais. Aí, tipo, eu queria mais saber das coisas, assim, pra conseguir falar com as pessoas sobre futebol, sobre o time que eu torço. Aí eu comecei a acompanhar. Na tua escola você tem amigos que falam de futebol? Tem mais meninas que falam de futebol lá na escola? Porque na nossa época era só menino, né? Que falava de futebol. Hoje em dia tá mudando. Já tem bastante menina aí. Na tua escola tem algumas meninas que falam? Você tem mais amigo do futebol ou não do futebol? Eu tenho dos dois lados, assim. E agora, tipo, que eu também faço aula de futebol. Ah, você tá jogando. Aí acaba que eu falo com as meninas também sobre isso. Entendi. E amigas palmeirenses? Ou você é inclusiva? Não, eu tenho amigas palmeirenses, mas a maioria é corintiana. A maioria é corintiana? Tá uma época boa pra ter amigo corintiano, porque tem muita munição pra... Dá pra zoar. Pra zoá-las, né? Muito. Inclusive, nosso diretor aqui, de câmera, não sabote o nosso episódio, mas ele é corintiano, não sabia? Você percebeu quando você entrou aqui? Que ele era de um time diferente? Eu sabia que ele não era palmeirense. Ah! Não era de palmeirense. Ah! Explica pra gente o que é ter cara de palmeirense. Não vai complicar menina. Não vai ser cancelado. Não vai ser cancelado aqui, por favor. Você tá complicando ela. Exatamente. Quando eu olho pra uma pessoa assim, eu já vou, tipo, distinguindo. Se ela é palmeirense ou corintiana. E na maioria das vezes eu sempre aceito. Você olhando pro nosso rosto aqui, você diria que ele é palmeirense? Se ele tivesse aí a camiseta. Pô, mas... Quer essa camiseta? Sim, ele tem cara de palmeirense. Ele tem cara de palmeirense, você acha? Eu acho. Mas já vou ser. Vixe! Putz, aí complicou. Corintiano, né? Complicou. São Paulo. São Paulo. Ô, louco, meu Deus do céu! Eu percebi, o que você quis dizer comigo? O diretor tá falando que sim, é verdade. Todo mundo fala mesmo, nas noites. Quando vê ele nas noites, fala São Paulino. Vou sair desolado. Vou sair desolado. Muito triste. É. Mas, você joga bola, né? Que você falou. Uhum. Aqui em Ribeirão mesmo, né? Provavelmente. Não sei se tem escolinha do Botafogo aqui que é. Ou na escola mesmo. É uma escolinha feminina de futebol. Uhum. Aí eu comecei a fazer... Perto do início do ano, assim, mais ou menos, eu acho. Aí agora eu jogo bola, assim. Eu adoro. E qual é a sua posição? Ataque. Vixe. Atacante? Mas você é atacante de beirada, que vai por ele quando chega no ataque, ou é centroavante? Centroavante. Tipo um Rony, só que melhor. É. Mas você assiste futebol feminino também? Você tem, assim, inspirações no feminino, ou só o masculino mesmo, assim? Assim, do feminino eu não assisto muito. Porque não passa muito também, né? É. Mas, tipo, eu conheci alguma jogadora de futebol, só que ela é do Corinthians. Vixe. Que é a Tamires. Aham. Eu conheci ela. E, tipo, do feminino eu não tenho muito conhecimento. Porque eu não gosto muito, assim. Não assiste. É, mas do masculino eu... Gabarita. Aham. E eu queria te perguntar, você falou que a maioria da tua idade é corintiano, e depois é palmeirense ou são paulino? Tem mais palmeirense que são paulino? Você consegue... Tem, tipo, de que eu conheço, assim, é muito pouco palmeirense. Ah, é? Nossa. Porque eu achei que nessa idade é muito palmeirense, né? A gente tem essa impressão que as crianças estão virando palmeirense. Eu conheço, assim, tipo, é muito pouco palmeirense. A maioria é corintiano. É. Ou são paulino. São paulino tem bastante também. São paulino tá tendo bastante? Tem, na minha escola tem. Nossa. Meu Deus. Que praga, hein? Tua escola que tá errada. Qualquer escola que você estuda pro pessoal não passar perto ou não matricular o seu filho palmeirense. Não estudem no Marista. Não estudem no Marista. Ah, Marista é... Aqui em Ribeirão, pra quem não sabe, é uma escola bastante elitizada. Sim. Não sei se é, mas pelo menos é. Mas palmeirense é elite. Né? Não fala isso que deu problema também da última vez. Eu não sei. Meu Deus do céu. Eu não sei de nada. Mas eu ia te perguntar, como que você conheceu a Tamires, o Corinthians? Deixa eu lembrar. É, na primeira vez tava tendo, tipo, uma festinha, assim, pra comemorar o final do ano, assim, da minha escola de futebol. Sei. Aí, tava tendo lá, e a professora, eu acho que ela é colega, é, ela é meio colega, assim, da... É verdade, ela é ex-jogadora. Aham. E ela conhecia a Tamires. Aí a Tamires, às vezes, tipo, ela vai lá, tipo, na escolinha, só que eu nunca tinha visto ela. Aí foi a primeira vez que eu conheci ela. Aí eu tirei foto com ela, essas coisas assim, mas eu não deixei ela assinar na minha camisa. Ah, ainda bem. Eu ia perguntar isso. Ela não assinou. Não te deu um autógrafo na camisa. Não. E eu tava com a camisa do Palmeiras. Ah, é? Aí eu fui lá, tirei foto com a camisa do Palmeiras com ela. E ela falou que ela deu alguma piadinha, não tem mundial, não tem mundial. Não, ela só deu um sorriso pra mim, tipo, ficou assim. É? Só? No fundo, ela devia estar morrendo de raiva. Morrendo de raiva, né? Mas é legal, porque o trabalho dela acabou transbordando barreira, né? Você é palmeirense, pediu uma foto. Então, isso pra ela deve ser positivo pra ela, de certa forma. Deve ter ficado contente com a sua tietagem. Uhum. Eu até perguntei assim pra ela. Tem problema? Não, imagina. Ah, que legal. Simpática, simpática. Do Palmeiras, você conhece a Bia Zanerato, que eu acho que é a mais famosa. Ou também não. É. Né? É a mais famosa. Mas não conhece pessoalmente. Se vê na rua, você sabe quem é? Sei. Pediria uma foto. Pediria. E pra assinar na sua camisa. Aham. Ah, muito bem, muito bem. Mas sobre a sua posição, jogando bola, você falou que é centroavante. Uhum. E quem do atual elenco você se espelha? Fala, na hora de jogar bola, eu sou o Rony. Não sei se tem isso hoje em dia. Porque na minha época, ah, eu sou o Evair, eu sou o Euler, eu sou não sei quem. Hoje tem isso ou não? Tem. E quem é você? É que assim... Na bola. Depende. Hendrik. Eu me considero... Às vezes sim. Na bola. Eu me considero assim... Depende do meu dia se eu tô bem ou se eu tô ruim. Ah. Se eu tô ruim... Meu Deus. Aí é o Rony. Aí é o Rony. Não, mas não que ele seja ruim. Não. Não. Diz ele que o problema do Rony é a bola. Eu não concordo. O problema do Rony é a bola. Eu não acho. E aí quando você tá bem, quem que é? Quando eu tô bem... O Hendrik. Sim. Por enquanto. E às vezes também eu me considero um Rafael Veiga. Oh, decisiva. Decisiva. Você é canhota ou não? Não. Você é 100% destra. Ah, então o Rony e o Hendrik estão dentro aí. Mas dizem que o Rony é biconhoto. Sempre falo isso. Porque eu também concordo, né? Joga mal com as duas. Mas acho que isso não deve ser exatamente verdade. E todo mundo da sua escolinha, além de você, sabem da sua paixão efervescente pelo Palmeiras? Sabe já das suas peregrinações pra acompanhar o time? Sei que você já foi no estádio algumas vezes. A gente vai falar disso também. Mas todo mundo sabe do seu nível de fanatismo. Porque hoje tem muito palmeirense modinha, né? Ah, tá assim porque tá ganhando tudo. Quero ver se resiste a uma fase ruim. Tem. A maioria sabe, assim, porque... Normalmente as pessoas me zoam. Normalmente. Mas não tem o que zoar, pô. Exatamente, não tem o que zoar. Ou o Mundial. A única coisa que as pessoas me zoam é do Mundial. Mas o que você acha dessa zoeira? Você se incomoda? Eu parei de me incomodar. Porque eu sei que eles estão mentindo. Pra você tem Mundial. Pra mim tem Mundial. Pra você tem Mundial. Mas se não tivesse... Você acha que é uma coisa, tipo, um demérito não ter Mundial, assim? O Fluminense foi agora e tomou de quatro. Tem algum problema nisso, você acha, de não ter Mundial? Eu acho que não. Porque a gente tem, tipo, vários... A gente tem tudo. É. É a única coisa que eles têm pra falar, né? Assim, que é um... Então sobrou. Sim. Que é um Mundial, não oficial da FIFA, assim, entre aspas, né? Que a FIFA já reconheceu, né? Depois voltou atrás, enfim. Mas é a única coisa. Mas na escola, então, o que eles te zoam é isso. É o negócio do Mundial. É. E você já chegou... Você viu dois Mundiais. Não sei se você lembra com clareza os dois que você viu. Você falou que começou a acompanhar 2021 ali, 2022. O Palmeiras jogou dois nessa época. Então você viu. Você lembra disso? Eu lembro que eu tinha assistido um... Acho que foi em... É, foi em 2021 o que eu assisti. Que foi contra o... Do Chelsea. É, foi contra o Chelsea. Contra o Tigres na eliminação você não viu. Eu não lembro. Não lembro. Mas eu lembro que eu assisti o de 2021. Que foi contra o Chelsea. Já em 2022, no caso, né? É. É. E quais lembranças você tem desse jogo? Atmosfera? Como é que você tava... Que eu chorei ou... Você chorou? Você tinha a dimensão do que era o Mundial de Clubs? Por exemplo, eu quando era criança, eu tinha oito anos, eu era mais novo do que você. Eu lembro de Palmeiras e Manchester. E eu lembro que no final da transmissão, o Casagrande falou... Não, ano que vem o Palmeiras tem tudo pra voltar aqui no Japão e ser campeão do mundo. O Palmeiras demorou só 22 anos pra voltar. 21 anos pra voltar pro Mundial de Clubs, né? E eu não sei se eu tinha exatamente a noção da importância de Mundial. Você tinha essa noção da importância do torneio? Tipo, eu não tinha a noção do que era tão grande assim. Mas eu sabia que era importante. Aham. Aí, tipo, eu queria que eu ganhasse de gol. Até porque talvez falam tanto, né? Mundial, Mundial. Exato. Se você quer é ganhar isso aí, né? O Palmeirense sabe da importância, porque todo mundo só fala disso, né? Então, como é que esse negócio que o Palmeiras não tem e todo mundo fala que tem que ter? E aí, a gente viu o Palmeiras... Mas você tava confiante, assim? Você sabia da força do Chelsea? Ou pra você era igual jogar contra o Grêmio, o Cruzeiro, sei lá quem, o Corinthians? Era só um jogo do Palmeiras? Era só um jogo do Palmeiras. Você não sabia que o Chelsea era muito mais superior, assim? Não. Mas o pessoal já comentava que seria difícil, né? É, sim. Então, quer dizer, você já esperava que poderia perder. E perdeu. Mas é uma coisa curiosa, porque eu tenho a impressão que os pré-adolescentes, né? Que é a palavra certa, eu aprendi. Pré-adolescentes. De hoje em dia. Pré-adolescentes, é bom. Porque eles gostam, não sei se é a maioria, mas muitos gostam de time europeu do que de time brasileiro. Não sei se na tua escola tem isso, de torcer pro Chelsea, torcer pro Manchester, pro PSG... Por exemplo, torce pra um time brasileiro e torce pra um time europeu. É, então... E na nossa época não tinha isso, né? Era só o time Palmeiras ali, no máximo regional, comercial, Botafogo. Mas você tem algum... Você acompanha o futebol europeu? Porque, assim, você não tinha muita dimensão que o Chelsea era muito superior ao Palmeiras. Você tem essa dimensão que os times europeus são muito superiores aos brasileiros? Você tem algum time europeu? Você acompanha o futebol europeu, a Premier League, alguma coisa assim? Assim, tipo, eu não acompanho muito, assim, mas eu sei de alguns jogos. E... Eu sei, assim, dos times. E eu tenho, assim, meus preferidos, entre aspas, mas eu não torço, assim, torço, torço pra nenhum. Por exemplo, eu gosto do Real Madrid. Por quê? Por causa do Hendrik? Por causa do Hendrik? Cristiano Ronaldo? Comecei a gostar principalmente por causa do Hendrik. Por causa do Hendrik. Então, ele foi o grande motivo de você ser madridista? É. Vinícius Júnior. Você gosta? Vinícius Júnior. Barcelona hoje não tá com nada. Não, né? Não. Infelizmente, já foi o tempo do Barcelona. Mas e... Entre os seus colegas... Uhum. Eles acompanham na mesma proporção que acompanham o time brasileiro? Porque, por exemplo, o que ele falou antigamente era o time da cidade. Por exemplo, aqui em Ribeirão nós temos o Botafogo comercial. Ah, eu sou comercialino e palmeirense, por exemplo. Hoje não, né? Hoje a pessoa nem, às vezes, nem torce pro time da cidade. Torce só pro europeu e pro time da capital. E vê mais o europeu, muitas vezes. E vê mais o europeu. É. Algumas pessoas da minha escola, tipo, tem... Assistem mais europeu, assim, do que do brasileiro. Por que você acha que isso tá acontecendo? Eu não sei. Não tem nenhuma ideia do que... Eu tenho uma teoria, eu acho. Porque perde, sei lá, o Real Madrid perdeu do PSG. Quem que você vai zoar? Quem que eu vou zoar? É, por exemplo. Por exemplo, não que você vá zoar alguém, mas, por exemplo, a cabeça, pensando. Você tem amigas corintianas que você adora zombar delas, por exemplo, na verdade. Então, se perde um Barcelona, um PSG, quem é que você vai infernizar a vida? Você não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Fora que você não consegue ir no jogo, né? Se você não for rico e ir pra Europa... Rico e ir na área. É, você não consegue ir nos jogos do Real Madrid, por exemplo. Do Palmeiras você já foi em vários, né? Você pode ir do comercial, do Botafogo. Do Real Madrid, talvez você vá uma vez ou outra na vida, né? Mas quer ir, né? Ah, eu quero conhecer. Alô, mãe de Isabel. Você está ouvindo que ela gostaria de ir a um jogo do Real Madrid. Já teve essa possibilidade? Às vezes ela já foi, né? Às vezes ela já foi, você já foi. Eu nunca fui. Nunca foi? Mas quer ir? Eu acho legal, assim, tipo, eu querer visitar, assim, pra conhecer. Mas não que eu torço pro time, porque pra torcer, assim, de coração, é o Palmeiras. É o Palmeiras. Tô muita paixão. O Madrid você... Mas você assiste os jogos do Real Madrid? Não todos. Eu já assisto alguns, assim. Tipo, os mais importantes. Champions League, alguns do Campeonato Espanhol, que tem a Várzea Total. Ninguém fala que lá tem Getafe, tem Osasuna. Esses times horríveis, né? O Real Madrid passa o carro, não tem graça. Não sei se tem alguma emoção ser torcedor do Real Madrid fora a Champions League. Muita facilidade, né? Mas tem o Real que não tem graça e tem um outro time que não deve ter nem graça torcer, que é o comercial, porque não ganha. E eu queria te perguntar também isso. Na tua casa, o teu pai é comercialino fanático, né? De organizada, sei lá. E a tua mãe é palmeirense fanática. Óbvio que entre palmeiras e comercial não tem nem o que escolher. Comercial, lógico. Mas você gosta do comercial também? Você acompanha o comercial? Você vai em jogo? Tipo, eu vou em jogo, assim. Porque meu pai me leva, mas... Obrigada. Tá de castigo, vai no jogo. Quando você faz alguma coisa que ele não gosta, seu castigo vai ser ir no campo. Mas eu não torço, assim, pro comercial. Eu mais apoio o meu pai a torcer, assim. Tipo, apoio ele, mas... Entendi. Torcer, não. Mas você acha que se teu pai fosse, sei lá, corintiano ou são paulino, você tinha a chance, eventualmente, de virar corintiano? Você acha? A mãe dela jamais, ela não era corintiano, cara. Minha mãe jamais ia deixar. Você tá maluco? Claro que não. É. É, que às vezes, tipo assim, o que ajudou mais você ser palmeirense, além da tua mãe, é a fase do Palmeiras, que é muito melhor que a do Corinthians, do São Paulo. Talvez se você tivesse uma outra opção, alguém da tua família que fosse corintiano roxo e tal. Mesmo assim, você seria palmeirense pela fase. Você acha que seria palmeirense de qualquer jeito? Eu acho que eu seria palmeirense de qualquer jeito, mas por causa da minha mãe mesmo. É, entendi. Ela é brava, não deixa aí. É. É, praticamente. Sua família toda é bastante palmeirense. Não tem nenhuma ovelha negra. Tem uma parte que é corintiano também. Vixe. Ixi. Já foram deserdados. Já foram deserdados. Esse já foram... Você tá por fora. E como é que você lida com essa parte não tão boa da família, assim? Eu tenho amizade com essa parte da família, então tá tudo certo. É minha prima, assim. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas falando da sua vida no campo, do Palmeiras, quais foram os primeiros jogos que você foi... Você tem recordação dos seus primeiros jogos no Allianz Parque? No palestra de Itália, não vou nem perguntar, porque você não era nascida quando ele existia, né? E depois fechou pra reforma e se transformou no Allianz Parque. Você tem recordação... Quais as suas primeiras recordações vendo os jogos do Palmeiras em loco, lá no estádio de verdade? Você lembra qual foi o primeiro exatamente, como foi? O primeiro exatamente eu não lembro como foi, mas tipo, eu lembro do que aconteceu em um desses jogos, por exemplo. Vamos lá. Lá vem. Tipo, não que seja do jogo, assim, mas o que eu passei lá, assim. Teve um do Botafogo e Palmeiras. Botafogo de Ribeirão. É. Sei. Botafogo de Ribeirão, é. É, foi aqui. Aqui em Ribeirão. Que minha mãe tinha falado, não entra com o Lucas Lima, que eu não sei o quê. Meu Deus. Você foi entrar com os jogadores no campo. É, a moça me colocou pra entrar com ele. Nossa. Mas você não queria. Não. Você foi obrigado a entrar com o Lucas Lima? Não acredito. Meu Deus. O único que você não queria. O único que você não queria. O único que minha mãe tava me enchendo, sabe, pra não entrar. Ah, não entrar. Mas você tanto faz, entrar com o Lucas Lima, não. Essa era uma orientação da sua mãe. Se minha mãe falasse que aquele jogador era horrível, essas coisas, eu seguia na dela. Ah, entendi. Eu ia na dela. Ah, entendi. Isso foi que ano, você lembra? Nossa. 2.000 e... 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 3.000 e... 3.000 e... E como é que foi essa... Na mesma época do Borja. Ah, na mesma época do Borja. Na mesma época do Borja. Então... É. Por aí também, 18, 17, 18. Borja chega em 17, né? É, foi. E como é que foi entrar com o Lucas Lima? É um cara simpático? Você lembra dele? Momentos ali antes de entrar no gramado, ele falou alguma coisa pra você? Você falou alguma coisa pra ele ou não? Não teve conversa? Não. Porque também tinha um monte de criança infernizando que tava empurrando, né? Muita criança. E você não era uma dessas crianças que estavam infernizando e empurrando? Eu não, eu só tava assim... Dando assim, com a mãozinha pra eles. Só? É, só andando assim. Mas você chegou aí no vestiário? Ou como que foi? Porque eu já entrei com os jogadores e a gente ia no vestiário e subia o túnel com os jogadores. É, então. Você encontrou eles no vestiário ali. É, e depois subiu. E aí subiu junto. Porque tem uns que já ficam no campo, né? No gramado ali. Dessas vezes que eu fui no Palmeiras, mais ou menos esse ano, que eu ainda tenho idade pra entrar, graças a Deus. Ah, é? Só que a gente não foi lá pra baixo pra entrar no vestiário e assim, depois subir. A gente ficou lá em cima e eles subiam assim, normal. Entendi. E qual que é a idade? Qual que é o limite pra entrar com os jogadores no campo? 13, eu acho. Então você tá quase por um fio, hein? Última temporada. É, última temporada e depois acabou. Mas aí você entrou com o Lucas... Quem que era o jogador que você queria entrar ou não? Não tinha. Ou sua mãe orientou? Não, tenta entrar com... Ah, com o Borja. Não, não sei se o Borja tava. Mas enfim, outro jogador. Minha mãe falou pra entrar com ele, não foi? Com o Borja? Não foi? Ela queria entrar com o Dudu. Ah, todo mundo gosta do Dudu. Ah, é verdade. Eu acho que é o grande ídolo, seu e da geração atual. Toda vez que alguém me perguntava assim, eu falava que meu ídolo era o Dudu. Agora eu tenho dois ídolos, que é o Veiga... O Veiga e o Dudu. E o Dudu. Mas mais o Dudu ou mais o Veiga? Não sei, acho que os dois. Os dois, né? Porque o Dudu eu sempre falei que eu fui ídolo. Aham. Tá por tempo. Por tempo de serviço. O Hendrick ainda não conquistou esse lugar, não. Coraçãozinho. O Hendrick, eu adoro ele, só que tipo, ele não é ídolo, ídolo. Eu gosto muito dele, só que ele não é o ídolo. Talvez por pouco tempo no Palmeiras ainda, né? Não sei. Porque o Veiga já tá muito tempo, o Dudu... O que que precisa pra ser o Dudu Palmeiras hoje? Que o Dudu tem e que o Veiga tem e que o Hendrick deveria ter pra se tornar ídolo? O Hendrick é porque... Ele, tipo, tá já há um tempo, assim, e ele já fez muitos gols. Ele foi um dos melhores jogadores, assim. Só que todo mundo é fã dele, assim, sabe? Entendi. Todo mundo vai nele, aí... Tá muito em alta. É. Hendrick em alta. Hendrick em mania, né? Tá começando a Hendrick em mania. E isso é ruim? Não, mas... Sei lá, eu acho que tem outros jogadores do Palmeiras que... Merecem mais. Merecem mais. Quem? O Dudu e o Veiga. Além deles, mais ninguém. Ah, sim, tem outros que eu gosto também. Piqueires. Piqueires. Gomes. Verdade, Gomes. E o Everton, goleiro? Não. O Everton não é ídolo. Mas ele é... O Everton não é ídolo. Pra mim, não. Eu vou te falar que tem uma pessoa que passou por aqui que disse que o Everton é o maior ídolo da história do Palmeiras. Ele falou isso aqui. Verdade. Falou aqui e foi massacrado por isso, inclusive, né? Sim. Foi... Então, pra você, tá longe de ser ídolo. É. Você não pegou a fase do Marcos, obviamente, né? Você não era nascido, mas você sabe a história que o Marcos construiu no Palmeiras, o Leão, o Everton Acatane, não sei se você conhece, conhece? Tá querendo demais, já. Mas minha mãe fala sempre do Marcos. Do Marcos. Tanto que até tem um livro, assim, do Marcos. Eu quis comprar, tipo, pra ver, assim, assim. Nunca foi santo? Hum? Nunca foi santo? É o livro ou não? É. É esse? É bom esse livro, né? Eu gosto. Tem várias fotos dele, assim, da trajetória dele. É super legal. Ah, interessante, André Selen. Sim. E você tem outros ídolos antigos, assim? Tipo, sei lá, Valdívia. Sei lá, você sabe quem é Valdívia? Não, eu sei, assim. Mas, tipo, de ídolo antigo, antigo, não. Valdívia, você sabe quem é? Não, eu sei. Eu lamento muito que essa geração não conheça Valdívia. Porque o que ele fazia no campo era uma coisa espetacular. O Valdívia driblava. Sabe o que o Messi faz? O Valdívia fazia duas vezes mais. É, exatamente. O que o Messi faz hoje, o Valdívia fazia dez vezes mais. Pense. Ah, é verdade. Quando você foi num pro Chile. Você lembrou que você conheceu o Valdívia quando você foi pro Chile. É verdade, ela contou isso. Gente, eu tenho a memória esquecida. Minha mãe que recorda tudo. É. Você não lembra de ter conhecido o Valdívia, então. Nossa, mas como pode? Se eu ver o Valdívia na minha frente, eu tenho a síncope. Meu Deus, eu nem sei. Eu perco o dom da fala. Não consigo. Se eu ver o Valdívia na minha frente, eu desmaio. Eu desmaio. Infelizmente, eu não vi ele quando eu fui pro Chile. É. Mas, você tava contando das suas histórias nos jogos, né? Teve algum outro que você entrou com jogadores? Você lembra? Teve esse aqui em Ribeirão, que você entrou com o Lucas Lima. Ah, eu lembro que teve um no Allianz, que a gente tava entrando. E eu não lembro qual jogador que eu tava de mão dada. Mas eu queria ir com o Dudu. Aí. Esse jogador deve ser bem... Ninguém lembra, então. Não, eu não lembro desse jogador. Eu não lembro qual que é o nome dele. Aham. Aí, ele falou assim. Ah, vai lá, dá a mão pro Dudu. E eu fui lá e dei a mão pra ele. Aí, eu subi junto com ele. Graças a esse jogador que é o meu nome. Dudu, eu acho que é o que a garotada mais pediu. Porque ele, pelo menos que eu me lembro, ele sempre era o que subia lotado, né? Relogiado de criança. Então, agora, muitos jogos, não sei, não lembro de reparar. Mas é uma criança... Duas por jogador ou uma, sei lá, né? Uma de cada... Não tem problema. É. Mas antigamente, tipo, tinha jogador que vinha com 500 crianças e uns outros ninguém. O outro tava... Ninguém quer. Tipo, o Lucas Lima. Igual sua mãe. Quantas mães não falavam a mesma coisa? Quantos pais falavam a mesma coisa? Vai com qualquer um, menos com o Lucas Lima. Menos com o Lucas Lima. Aí, o coitado Lucas Lima... Ia sozinho. Deve ser boa gente, né? Mas subia sem ninguém. E o Dudu baixinho ali, ó. Tendo que carregar 500 crianças. Eu lembro quando eu entrava que todo mundo falava... Ah, eu quero ir com o Dudu, não sei o quê. Mas podia ficar todo mundo no mesmo jogador. As tias antes, elas separavam. Mas aí, todo mundo depois corria pra mão dele. E tinha alguma orientação que essas tias passavam? Ó, não pode fazer isso. Não pode levar caneta pra assinar. Não pode tirar foto. Ou levar celular. As coisas assim. Ah, não pode. Não. E o que que pode fazer? Já não pode nada. É, então... Entrar em campo só. E droga, entrar assim desse jeito. Mas eu queria ter levado uma caneta assim, escondida no sapato, só pra... Você acha que ninguém nunca levou escondido pra poder assinar? Eu já levei na minha época. Podia. Mas podia? Podia. Eu acho que podia, acho que não foi escondido. Ninguém te falou, né? Mas aí choveu no dia e apagou os autógrafos. Nossa! De quem que era o autógrafo? De vários jogadores, assim. A gente tava no vestiário, aí pediu autógrafo pra alguns jogadores na camisa. E aí, caiu uma puta chuva. Aquele dia apagou tudo. Nossa! Mas também aqueles jogadores eram ruins. Eu também tenho uma camisa cheia de autógrafos e um jogador ruim. Eu não quero nem saber. Mas na época eu acho que podia, sei lá. Não ia ser tão criminoso assim. Não, não, não. Não podem chamar a criança depois, né? Por conta disso, por favor. Sim. Mas tirando essa experiência que você teve no estádio, quais foram as outras que você se recorda com um pouco mais de lucidez? Teve essa que você entrou com o Lucas Lima, depois teve outra que você entrou com esse jogador que você não lembra. A história inusitada que você ia contar era essa do Lucas Lima. Que você falou que você lembra de uma história que aconteceu... É, a gente tava indo ver o aquecimento dos jogadores. Lá em São Paulo. É, lá no Allianz. Aí o periquito, ele tava lá, tipo, fazendo as coisas lá e as crianças estavam tudo vendo. O periquito. É. Não, entendi. O mascot. Aham, é. Ele. E ele tava batendo bola lá, não sei o quê. E aí todo mundo tava assistindo. Aí ele me catou, assim, me colocou lá dentro e ele ficou brincando lá comigo. Aí depois ele me catou no colo e me abraçou. Tenta foda. Ficou brincando com você de jogar bola, você fala? É. Ele falou alguma coisa? Você viu esse periquito falar? Não, ele não falou. Ele não falou, ele não quis falar, né? Eu nunca ouvi esses mascotes, assim, falando. Eu acho que deve ser orientação. Não pode falar. Igual o Mickey ainda disse. Se você for ver o Mickey, ele não vai falar com você. Senão quebra magia. É. Até um chinês, ele não sabe falar a tua língua. Nossa. Caramba, hein? Meu Deus do céu. Mas aí, alguma experiência de classificação ou de eliminação que você tenha passado um jogo um pouco mais tenso, sem ser essas... Jogo do Paulista, jogo do Brasileiro. Claro que você viu muitos títulos, mas algum encampo que você tenha visto um pouco mais traumático? Que eu me lembre, não. Nossa. Bom, essa geração não tem muito. Ah, do Boca. Desse ano. Ah, sim. Na verdade. Do ano passado, já. Você tava nesse jogo? Do Boca, aham. E como é que foi ver o menino na nação que todo mundo achava que ia passar? Chorou? Você chorou? Mais que no Mundial? Muito mais. Muito mais? Eu acho que muito mais. Caramba. É, eu fiquei bastante sentido também. E você foi... É porque, tipo, eu tava bem atrás de onde os goleiros estavam, assim. Defendendo o pênalti. É. Você tava confiante? Eu tava. Nossa. Nossa. O que que aconteceu naquele jogo? Você acha que a casa caiu? Escalação do Abel. Você cornetou a escalação do Abel. Eu acho que no segundo tempo foi muito melhor do que no primeiro. Sim. Quando entrou o molecado, hein. O Luiz Guilherme entrou também, né. Mas antes do confronto em si, você imaginava que o Palmeiras poderia ser eliminado pelo Boca Júnior? Porque antes muitos falavam, esse Boca é muito ruim, esse é o pior Boca da história. Eu sabia que o Boca era, tipo, bom, assim. Só que eu... Eu acreditava que o Palmeiras ia conseguir. Você acreditava. Mas você já sabia da mística que existia de Boca versus Palmeiras, que toda vez que o Palmeiras enfrenta o Boca, o Palmeiras... Alguma coisa sobrenatural acontece que o Palmeiras não pode. É porque ela só pegou o Boca ruim, né, assim. É verdade. É quase ruim do Boca. Você não viu o time bom do Boca dos anos 2000 da Libertadores. Aquele que ele já... Eu fui pesquisar, assim, e todas as vezes, tipo, que eu vi, assim, o Palmeiras quando tava jogando com o Boca, o Palmeiras perdia. Toda vez? Toda vez. Nossa, é uma droga, né. Por isso que eu falo. Não tem um time que eu odeio mais que o Boca Júnior atualmente. Sempre destruindo. Mas você é corneta, você reclama da escalação do Abel, essas coisas? Porque nesse jogo contra o Boca, muita gente reclamou da escalação do Abel, né? Você é dessas que fica cornetando o Abel? Ah, muda aqui, tira aí. Ou não, você ama o Abel de paixão e... É. Eu confio no Abel. Entendi. Será que você vai chorar? Será que essa geração sua... Olha como eu tô velho. Vai chorar quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras? Que sentimento que você tem por ele? Eu já tava triste quando tava tendo as especulações que ele... Que ele podia ir lá pra Zarabia, lá do Al-Hilal, sei lá o que. Sim, 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 sim. Mas não chorou. Eu... Deu um... Deu uma lagriminha, assim. Deu uma lagriminha. Ficou reflexiva e deu uma lag... Eu quase... Eu fiquei me perguntando, nossa, como vai ser o Palmeiras agora? Pois é. Você não sabe como é o Palmeiras sem o Abel, né? Sim. Olha que louco isso. E tem alguns jogadores, Dudu, Veiga, por exemplo. Ela não sabe como é o Palmeiras sem eles. Exato. E... Nossa, que eu ia perguntar do... Esqueci o que eu ia perguntar, Andressa Len. Me fugiu da... Era sobre o Abel também? Ah... Enquanto você lembra, eu ia comentar que ela pegou uma fase do Palmeiras que é manutenção do elenco, né? Praticamente não sai jogador, desde que... Nem chega. Nos últimos anos, assim, é o mesmo elenco, né? Isso é raro de acontecer, assim. A gente viveu... O Palmeiras era cada ano um time diferente. Você vê os rivais, é praticamente assim também, né? O Corinthians agora tá reformulando bem o elenco. E esse é meio que normal, assim. O Corinthians já tá saindo. É, então. Esse é meio que normal, assim. Então, você ainda deu sorte de ver um Dudu há muito tempo, um Veiga há muito tempo. Um Abel, um técnico. E outros jogadores. O Gomes há muito tempo. O Everton. Enfim, outros jogadores. É Rafael. Muito tempo já, né? Mas em breve eles vão sair. Mas tem vida sem eles. É. Como é que você imagina o Palmeiras sem o Abel? A gente tá falando do Abel. Um dia ele vai sair. Um dia ele vai ter que sair. Até eu também, que já vi muitos técnicos. Antes o Palmeiras tocava de técnico a cada seis meses. Hoje a gente tá com o mesmo há quase três anos e meio. Como é que você imagina que você vai receber a notícia se o Abel Ferreira deixa o Palmeiras e assina com o Porto, Benfica, Sporting, sei lá. Não sei, por causa que o Abel, ele fez muita coisa no Palmeiras. Muita coisa. É seu ídolo. É. É o teu maior ídolo no Palmeiras. O Abel. O maior não, mas... Tá no top três. Imagino eu. Deve ser Dudu, Rafael Veiga e Abel? Ou tem mais alguém nesse top? Tá no top cinco, assim. Tá no top cinco. É, eu não sei falar, tipo, os lugares, assim. Não necessariamente nessa ordem. É. É. Mas o que você mais gosta do Abel Ferreira? É da maneira com que ele monta o time? É pelo fato de ele ter entendido o que é o Palmeiras muito rápido? Da maneira com que ele conduz o time à beira do gramado? Representa o torcedor? É... Tipo, sobre ele, assim, eu li o livro dele. Hum. Legal. E eu gosto, tipo, como ele forma as táticas, como ele... Do jeito que ele pensa. Uhum. É isso que eu mais gosto dele, assim. É, o Abel, ele encanta. Sim. Ele procura entender, assim. É, ele procura entender não só o time dele, mas também o adversário. O Abel é um cara muito estrategista, né? Ele é um cara muito inteligente, muito à frente do seu tempo. E, lamentavelmente, um dia ele nos deixará. Sim. Isso é triste. Você gosta... Pô, você leu o livro do Abel, você gosta de tática, dessas coisas? Você brinca? Tem algum... Eu quis procurar aprender, porque eu jogo FIFA. Hum. E eu queria aprender mais como fazer minhas táticas, essas coisas assim. Ah, você joga FIFA? Caramba. Primeira criança que eu conheço, menina que joga FIFA. Dizem que o FIFA piorou muito nos últimos anos, hein? Ou você não concorda? O 20... Tipo, no videogame, assim, o 23 é pelo que eu tava lendo, a mesma coisa que o 24. Aham. É por isso que eu não compro o 24. Aham. Quem tá narrando o FIFA hoje mesmo? É o... É o Milton Leite? Não. Eu tô por fora. Não, acho que não. Não é mais o Thiago Leifert. Eu não sei. É, não é mais, né? Não sei. Os comentários são do Caio Ribeiro ainda ou não? É. É do Caio? Do 23 eu acho que é. É. Tem o concorrente dele que na minha época era o New England 11, depois foi o... Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer hoje mudou de nome, eu acho que eu não lembro qual que é agora. Não sei se você sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando ou não? Que era o PES. Eu tô no... Era o PES. Era o PES, é. E agora é outro nome, não sei. É outro nome que eu esqueci agora qual que é, mas é o japonês, é um jogo japonês. Mas você só joga FIFA. Aquele outro de futebol você não joga, eu esqueci o nome. Não. Qual que é? Caramba, que interessante isso. Os tempos mudaram, porque no meu tempo esse era melhor que o FIFA. Eu jogo FIFA no videogame. Qual videogame? Xbox. Aham. E no celular também. No celular nem precisa ficar comprando, porque ele atualiza, assim. Isso que é o bom de jogar. Então não precisa comprar um novo ou baixar um novo game a cada ano que passa, né? Porque isso acontece muito em console. Muda o jogo, às vezes é igual, só muda os jogadores e paga de novo o jogo. Depende, por causa que o do FIFA, no celular, ele vai atualizando, mas não é a mesma coisa que no videogame. No videogame tem, tipo, muito mais coisa. A imersão também imagino que seja maior. Você joga na tela, na tela grande, na televisão. É. Você joga online ou não? Jogo. E como você vai online? Você vai bem? Você passa muita raiva nas pessoas? É você quem passa raiva? Joga o controle na parede? Que porcaria que internet! Pá! E já vi muita gente quebrando o controle. É culpa da internet, mas tem umas pessoas que são muito boas, muito melhores, assim. Que lá não existe, né? A pessoa tá lagada, tá impossível. Nossa! Graças a Deus que eu não sou lagada, mas... Você não é. Eu não. Pra você, né? É, eu não sou, mas as pessoas... As pessoas são. Nossa, tá difícil a internet. É. E você joga com o Palmeiras costumeiramente ou não? Eu jogo com o Palmeiras. Mas o Palmeiras é licenciado no FIFA? Não lembro se é. É. É? Depende. Quando você vai jogar online no Xbox, ele não é. Mas aí tem, tipo, no modo como jogar, por exemplo, Libertadores. Aham. Ah, e tem como colocar ele lá. Mas no FIFA do celular tem como jogar, tipo, pelo Palmeiras. Eu jogo pelo Palmeiras. É. Então, tá tudo... Os nomes são os nomes reais? Ou são nomes certísimos? Não, por causa que não tem os jogadores... É, né? Eu tava na dúvida. É. E tem graça jogar com o Palmeiras assim? Com o Hendrick, que não é o Hendrick? Com o Everton, que não é o Everton? Eu queria jogar, tipo, com os jogadores do Palmeiras. É, mas os Rôs são iguais ou não? Às vezes só muda o nome, né? Às vezes é tudo igual, só muda o nome. É, tipo assim, ó. No FIFA tem os jogadores, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi. Sim. Todos os jogadores da Europa. Aí você precisa fazer as missões, você ganhar as cartas, algumas cartas, e você também junta dinheiro pra comprar os jogadores. Aí você vai formando o seu time pra jogar. E você compra esses caras por Palmeiras, é isso? É. É, claro. É, claro. E como é que você se interessou pelo FIFA, Isabela? É curioso, a sua mãe não deve jogar videogame. Meu pai. Ah, seu pai. Aí você pegou essa paixão do seu pai. Eu sabia, é, eu sabia que meu pai jogava. Que legal. Aí eu quis começar a jogar também. E tá saindo bem, até o momento. Já fez amigos jogando online ou não? Não. Também, né? Todo mundo de lagado, quem que vai querer amizade com esses caras? Internet ruim! Você joga muito gringo ou não? Tem uns nomes lá gringos que eu jogo até. Nossa. Modo carreira você não joga. Modo carreira eu comecei a jogar. Você não tem o problema de ser lagado. Pelo menos a máquina não é lagada. É, pelo menos. Mas o meu modo carreira no Xbox tá horrível. Tá horrível. Porque eu comecei a jogar há pouco tempo no modo carreira. André Salen, você sabe do que a gente tá falando ou não é do seu tempo? Não é do meu tempo. Você não é jovem igual eu, André Salen. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Você jogava em Niguel, meu. Meu tempo é isso. Muitos anos atrás. Play 2. Play 2, é. Sim. Xbox que você joga, qual Xbox é? Xbox One. Xbox One? Ah, é o mais... Eu acho que é o da geração, né? Que concorre com o Play 5, eu acho. Eu acho que é. Tô por fora do Xbox também faz muito tempo. Mas você é uma jogadora nata, então. Interessante. Joga até de madrugada dando trabalho pros seus pais, né? Vai dormir, Isabela! Já vou! Eu não faço barulho, por exemplo. Quando eu tô reclamando... Mas você não xinga as pessoas, ó? Eu xingo, mas... Com educação. Eu fico assim, ó. Eu tenho que falar em voz baixa pra não acordar eles. Xinga com respeito. Xinga com respeito. Nunca quebrou nenhum periférico do videogame, não, né? Dá vontade, mas não. Ah, eu sei muito bem como é isso, dá vontade. Isso foi uma das coisas que me fez desanimar de jogar online, futebol online, é esse lag aí, porque não tem condição. Você joga, joga, os caras parecem tão roubados. Não, não é... Eu... Eu me lembro. É, tem uns caras que realmente roubam. Rouba demais. Pelo amor de Deus. É, André Salen. Você não sabe o que é isso. Não, não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Qual foi o seu tempo? Meu tempo é péssimo. Brasfoot, em jogar muito Brasfoot. Sabe de nada, sabe de nada, sabe de nada, sabe de nada. E você tem algum sonho de trabalhar com futebol de alguma forma? Ser jogadora? Voltando a falar de futebol, né? Treinadora, de repente, ou jornalista esportiva, alguma coisa? Não, fala aí, não dá. Não, não, não seja jornalista. Você já pensou nisso? É, não, jornalista, eu não quero, não. Já, já pula fora, demove dessa ideia, por amor de Deus. Comentarista, pode ser só comentarista. Sim. Ou tem um canal no YouTube, alguma coisa. Hoje em dia é YouTube, né? É verdade. Onde a gente tá também. Sim, TikTok. Onde a gente também tá. É, eu acho bem legal, tipo, trabalhar com mídia social, assim, sobre times, essas coisas assim. E também, o meu negócio, eu quero fazer intercâmbio. Pra onde? Canadá. Ó, já fui pra lá também, o vitor da Bela, legal, hein? Eu quero fazer muito intercâmbio. Legal. Mas eu acho que também seria muito legal trabalhar como jogadora. É porque não é muito valorizado, hoje em dia, o futebol feminino. Então, não sei se seria muito bom, assim, trabalhar no futebol. Financeiramente, você tá falando? Financeiramente. Aham. É. Mas eu acho que seria muito legal trabalhar, assim. Se eu me esforçar, assim, bastante, e me sair muito bem, quem sabe? Você já tá começando a plantar a sua semença? Você já tem rede social? Você é ativa em rede social? Ou você ainda não tem rede social? Eu já tive, mas tá desativada. Xiii. Pretende retomar? Um dia. Você tá quase pré-adolescente. É que eu tô focada nos estudos. Ah, sei. Entendi. Então, claro. Você acreditou nesse papinho aí? Estudar é muito... Finge que eu acreditei. Focada nos estudos. Estudar é mais importante do que tudo isso que a gente fala. É que hoje em dia, os pré-adolescentes querem ser isso só, né? TikTokers. TikTokers. Quem você quer dizer quando quer dizer? Influencer. Se minha filha falar isso, eu dou isso aqui na cabeça dela. Não vai ser tiktoker nada, vai trabalhar. Youtuber, influencer, essas merda aí. Youtuber é muito melhor do que tiktoker. Pode ser os dois. Pode ser os dois. É verdade. Mas você não faz as dancinhas no tiktok? Ah, saber eu sei, mãe. Mas também ela sabe, né? Saber eu sei. Mas tá focada nos estudos agora, então... É, e no futebol. E dança também. Ah, você também dança. Balé. Ah, legal. Não dança igual os rivais do Palmeiras dançam quando jogam com o palmeiro. Não é isso, não, né? Você dança de verdade. Danço. Você dança balé no maristo. Não quer ser bailarina. Não. Meu amigo, se a gente tá falando de jornalista ganhar mal, imagina a dançarina de balé. Você provavelmente não tem se quer. Ator, essas coisas assim. Eu gosto bastante dessa parte, assim. Aham. Xiii. Mas dançarina, assim, de balé, não. Você gosta, mas não é só paixão. É, é mais um hobby o balé. A sua paixão, dentre todas essas que a gente tá falando, qual que é? Você pode ser jogadora profissional de Fifa também. A minha paixão é atuar. Atuar, tipo, essas coisas assim. E tá começando a ser um pouco do futebol. Ah, é? Então, as duas ali estão... Estão competindo. Estão competindo em parte de igualdade ali, pra ver quem chega primeiro. Você tem muitos anos ainda pra decidir. Quer dizer, muitos não, né? Passa assim, passa rápido. Eu tenho mais dois, que aí provavelmente eu faço intercâmbio quando eu for pro primeiro colegial. Ah, você quer fazer high school? Ah, então tá chegando a hora. Você tá com... Mas aí você pode jogar a bola lá. Lá é mais valorizado que aqui, né? E lá você vai ser craque. Quem joga bola no Canadá? Né? Quem joga? Quem joga. Você vai ser a Marta no Canadá. Mas lá o futebol feminino não é melhor que aqui ou não? Pelo menos nos Estados Unidos é. O Canadá deve ser. Também é perto. Não sei a importância do Canadá no cenário. Eu acho que o futebol feminino de outros lugares, eu acho que é bem mais valorizado. Tem uma jogadora que eu não sei o nome, mas ela é muito boa assim, ela é muito famosa assim, lá piscando todo mundo. É, então, mas na Europa é forte, né? Na Europa é... Nos Estados Unidos é o principal. Eu sei que entre o Barcelona e o Real Madrid, do feminino assim, o Barcelona é melhor do que o Real Madrid feminino. Pelo menos em alguma coisa o Barcelona é melhor do que o Real Madrid, infelizmente. No futebol feminino, que seja, né? Que seja. É, que seja. E... Você tem mais dois anos então até o high school, mas a sua mãe te impôs alguma condição pra você fazer o high school? Vai focar nos estudos 100% e isso tá incluído no acordo de não ter rede social pra você não desviar o seu foco? Ela não colocou, tipo assim, uma regra, assim, e ela apoia muito a que eu vá. E você vá? Uhum. Espero que ela não queira se ver livre de você. É uma possibilidade, né? Ah, ela vai junto! Soprou que vai junto! Por isso que ela quer entrar. Mas aí não é intercâmbio se ela for junto, Isabel, não é verdade? Aí... É verdade. Não, mas imagina ficar dois anos, três anos. Você pretende ficar três anos fazendo high school lá? Ah, eu pretendo, não quero fazer nada aqui no Brasil, não. Lá é muito melhor. Não, com certeza. E você... E, por exemplo, as atividades extras que são aqui no Brasil, por exemplo, futebol, lá pode servir como uma coisa... Como, tipo, uma carreira. Sim. Sim. É, e eles valorizam bastante isso lá. Você tem uma... Um esporte, né? É, um esporte, né? Ainda mais se você sabe... Você sabe cantar também ou não? É. Você pode aprimorar isso lá, porque lá nos Estados Unidos, no Canadá, todo mundo canta, sapateia, dança, faz esporte, vai bem nos estudos. TikToker. Não sei, pelo menos é o que eu assisti no High School Musical. TikToker. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom nisso. E TikToker. E YouTuber. Você pode ser tudo isso. E o Canadá. Você nunca pensou em... Nunca teve vontade de morar em São Paulo pra ficar perto do Palmeiras? Meu Deus, você tá falando de Canadá, eu moro em São Paulo. Nossa. Meu Deus. E se eu tivesse um lugar pra morar aqui no Brasil, eu queria que fosse São Paulo. Entendi. Porque toda vez que a gente viaja, eu sempre quero ficar lá, porque... Não sei porquê, mas meu coração tá ligado. Dá, tipo, férias, você quer ir pra São Paulo ou não, assim? É. Entre, por exemplo, e... É porque eu já fui pro Chile. Entre o Chile pra São Paulo, eu vou pro São Paulo. Por causa do Palmeiras ou pela cidade em geral? Por causa do Palmeiras, por causa que eu gosto de ficar fazendo tour lá, nos estádios. É. Ah, é? Qual estádio você já conheceu, além do Allianz Park? Além do Allianz, o do Colo... Colo, colo. É, Colo Polo, lá do Chile. É isso aí. É daqui de Ribeirão, o do comercial. Santa Cruz e o Poma Travassos, né? Qual mais que eu gosto? Você já foi no do Corinthians, do São Paulo ou nunca? Nem tem vontade. Pela cara dela, não tem muita vontade de conhecer. Não. Não quer conhecer, não. Ah, e o nosso diretor... Eu queria conhecer o do Rio de Janeiro, Maracanã. Eu acho interessante conhecer o Maracanã. Ah, o Maracanã deve ser interessante. Porque é histórico, né? É, claro. Palco de inúmeras decisões e que o Palmeiras já foi campeonato da Libertadores lá no Maracanã. E você tem o Flamengo como um rival ou não? Porque você pegou muito a rivalidade do Palmeiras e do Flamengo, né? Na nossa época, por exemplo, não tinha essa rivalidade. Eu tenho essa rivalidade com o Flamengo. Você tem amigos com o Flamengo? Tenho. Tenho. Muito chato, hein? Vai ser muito chato. São os amigos mais chatos que eu tenho. Eu falo. Eu falo. O Flamenguista é igual o Corinthians, eu acho chato pra caramba. Mas o Flamenguista é 10 vezes pior. Verdade. Eu acho que o menos pior... Não sei, eu acho que o menos pior é o São Paulino, assim. Porque não ganha nada, né? É, só ganhou a Copa do Brasil nesses últimos 10 anos, eu acho. Sim, sim. Aí, os menos piores são o São Paulino. Mas Flamenguista e Corinthians é um inferno. Sim. E Santista? Nossa. Conhece algum? Conheço. Que todos é sobre jovem. Existe jovem? Que dó. Que dó, né? Agora já deu até dó de zoar, porque os caras estão muito embaixo. Muito. Sinto. Você teve alguém pra zoar? Tive. Teve? Nossa. Aí, provavelmente, você deve ter recebido a resposta. Ah, você já foi duas vezes. Você é bi-rebaixada. Blá, blá, blá. Não. O menino que eu zoei, ele falou assim. Nossa, mas você já teve o Neymar no seu time? Ah, pronto. Ganhou o argumento. É, eu já tive o Valdívia. É. É que ela não sabia, né? Da próxima você fala isso. Valdívia e do primeiros. Dessa cartada. O maior atleta de todos os séculos. Da história do futebol. Jogou no Palmeiras. Valdívia, Jorge Valdívia. Você perdeu. Mas tem vários... Ele vai falar do Pelé, mas o Valdívia foi maior que o Pelé. Ah, eu... Sim. Eu, óbvio. Comentei isso em redes sociais. Mostraram o vídeo do Pelé. Puxa, o Valdívia era muito melhor. É. O pessoal não acredita, mas é verdade. Você tem algum sentimento de raiva ou de carinho, sei lá, por algum outro time aleatório? Tipo, sei lá, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro. Ou todos esses outros times são indiferentes pra você, assim? Não, não tenho nenhum sentimento. Tudo indiferente. Nenhum vale nada. Nenhum vale nada. Muito pelo menos, você gosta do Vasco. Não é o seu caso. Não, é tipo... É porque ele é a torcida... É, tipo, a torcida é amiga, assim. Mas eu não uso o Vasco, assim. Eu tenho um carinho, assim, tipo... Um carinho. Apoio. Se for pra torcer, por exemplo, Vasco e... Corinthians. E Corinthians? Vasco. Sim, sim. Mas você joga Vasco e Cruzeiro, sei lá. Tanto faz. Você nem assiste. É, não. Tanto faz. Tanto faz, é. E você tem plano? A gente tá falando de torcida organizada. Você quer entrar pra alguma algum dia? Você tem alguma restrição quanto a isso? Mancha Verde. Alguma te... É? Minha mãe já foi. Aí eu quero ser também. Não, não. E já assoprou que não vai. Ou que não pode. Não pode. Não pode. Assunto proibido. Então, acho que você não vai... Vamos mudar de assunto, brincadeira. Ah, mas eu quero. Mas por quê? Por causa da festa que eles fazem? Porque um dos melhores lugares que eu gosto de assistir o jogo é na Mancha Verde. Aqui em Ribeirão ou lá em São Paulo? Não, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Você frequenta a sede lá da Mancha, a quadra? Eu acho que no lugar, no estádio onde fica a Mancha, não é isso que você quer dizer? Ah, tá. Não, no estádio mesmo. Por causa da festa que eles fazem durante os 90 minutos, que é legal pra caramba, né? Eu já visitei, tipo, eu já visitei lá perto. Lá, tipo, na frente do estádio. Sim, sim. Onde a Mancha Verde é chique, essas coisas. Ah, legal. Legal. Então, você tem conhecimento pra... E as outras torcidas organizadas do Palmeiras? Tem alguma que você goste ou não te apetece tanto quanto a Mancha em si? Eu prefiro a Mancha, mas eu conheço as outras também. Tem a Tupi, a Savoy, a Borques, tem a Rasta, tem a... É que a Mancha é a maior, né? É, a Mancha é a mais famosa, né? E tem a... Tem o Carnaval da Mancha também. Não sei se você gosta de Carnaval ou não, se você torce pela Mancha ou não, mas pra quem é palmeirense tem a Mancha ali, se é campeão, grita também. Não sei se é o seu caso ou não, ou você não gosta. Eu gosto de Carnaval, mas eu nunca vi. Nunca viu? Não. Apuração, tá lá comemorando, 9.1. Vejo lá na home do UOL, Mancha Verde é campeão, eba, campeão. Eba, campeão. E acabou. Mais um título pro Palmeiras. Exatamente. Se ganha, a gente fala que é do Palmeiras. Exatamente. Se perde, a gente finge que nem tem. Ano passado foi campeão, não lembro. Não. Não lembro se foi passado ou retrasado, mas foi campeão. Enfim, não me recordo. A gente comemora até Passa ou Repassa, né? Quando ganha, então... Verdade. Não sei se você chegou a assistir o Rony... A gente não vai comemorar. Aquele Passa ou Repassa. Foi o Rony, foi o Renan, nunca mais, e o... Deverson. O Deverson. Meu, Deverson. Você comemorou o bicampeonato do Passa ou Repassa. Eu adorei. Eu comemorei o Passa ou Repassa. Achei ótimo. Eles ganharam sem acertar uma pergunta. Nossa, meu Deus. A inteligência dos jogadores chegou a me acertar. Os caras ganharam mesmo assim. Não, é um negócio... E ainda mais esses que foram, né? Deverson. É, escolheram... Não, não vou falar mal os lugares também aqui agora, porque... O que você acha do Deverson? Devinho. Devinho. Fez o gol da Libertadores. Fez o gol da Libertadores. Mas ele é um personagem folclórico. Não é seu ídolo. Não é meu ídolo, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto. Eu gosto dele. Pelo personagem, pelas coisas que ele fala, ou pelo futebol mesmo? Pelo futebol, assim. E também... Pelo jeito, assim, que ele é. Que jeito que ele é? Engraçado. Ele é muito engraçado. Ah, da resenha, né? Da resenha. Você acha que ele poderia ter continuado no Palmeiras? Você acha que ele tinha espaço? Não sei. Eu acho que... Você confia no Abel. Melhor que o Flaco Lopes. A gente ficou com o Flaco Lopes. Pensa bem. A gente ficou com o... Navarro. Na época, Navarro. A gente ficou com o Navarro. Eu acho que... Eu acho que tá bom, assim. O Davidson tá lá no Cuiabá. Tá feliz no Cuiabá? Não cai. Tá feliz no Cuiabá? É, eu acho também. Todo mundo saiu ganhando, você acha? É. O Davidson fez uma grande saída no Palmeiras, assim. Mas... Sim. Desse jogo com ele ganhando a Libertadores, você não lembra, né? Ou lembra? Não, mas... Eu não lembro, mas eu... Eu sei de tudo que ele fez. Aham. Uhum. É. Quem trouxe, eu acho que na época foi o Cuca, se não me falha a memória, foi o Davidson, né? Depois ele ganhou muitos passos com o Felipão também. E aí ele continuou bastante. É, o Davidson é um grande personagem do nosso time. Que ele dava as casquinhas. As casquinhas. Ele é bom na casquinha, na segunda bola, na famigerada segunda bola. Interessante, né, André Salen? Sim. E ele falou do Felipão, você sabe da história do Felipão no Palmeiras, assim? Ah, eu sei. Tipo, que ele já ganhou Libertadores pelo clube e tudo mais. Sabe que ele usava bigode antes. E agora ele aparece em bigode. Na hora que eu vi ele pela primeira vez sem, eu falei, quem é essa pessoa? E uma coisa que eu ia te perguntar, o Felipão, ele foi campeão do mundo pela Seleção Brasileira, né? Em 2002, o último título. Você acompanha a Seleção Brasileira? Porque eu sinto que é uma Seleção mais afastada do público atualmente, assim. Você tem ídolos na Seleção, assim? O Neymar, o Vinícius Júnior, sei lá, o Rodrigo, o Casemiro. Você acompanha bastante a Seleção? Dos jogos que tem da Seleção, alguns eu assisti, assim. E, tipo, de ídolo, ídolo não. E, tipo, me perguntam se eu sou ídolo do Neymar. Não, não sou. Ah, você não gosta do Neymar? Não é que eu não gosto, mas ele não é tudo que falam. Uh, o futebol dele já não é mais igual ele apresentava no Santos, ou você nunca foi muito fã do futebol do Neymar? Não, tipo, eu acho que ele já foi um jogador muito bom, só que agora... Só que agora ele não é mais jogador. É. Sobre celebridade. Só celebridade. É, aí que tá o problema, né? É que o auge dele foi no Santos e no Barcelona, que talvez você não pegou bem, né? Assim, você pegou ele mais no PSG, que já... Fim de carreira. Ali ele já não jogava mais nada, né? Eu acho que o Neymar foi um grande jogador no Santos e no Barcelona, mas depois ele... A partir do PSG, você acha que ele fez mal, um bom negócio esportivamente. É. Tentou carregar um time nas costas, não conseguiu fazer o PSG ganhar a Champions. E também ele se machucou toda hora. É. Quase não joga. É. Ele não se cuida, né? Mas... No próximo da Copa ele começa a se cuidar. Na seleção, eu gosto do Vinícius Júnior. Aham. E eu espero que o Ender que vá para a seleção. Rafael, o Veiga também está na seleção. É, o Veiga. Ele foi o Rony, foi convocado também. O Rony foi convocado. O que você achou da convocação do Rony no ano passado, hein? Você se surpreendeu? Eu sei que ele... Verdade. Eu sei que o Tite, eu acho que estava na época, na hora que convocou ele, não foi? Não, foi depois do Tite. Foi o Ramon. Estava inteirinho. Eu não lembro quem estava, mas eu sei que ele só jogou, tipo... Em um jogo ele tinha brigado cinco minutos. Sim, sim. E eu não... Odiei isso. É, a gente quer ver os nossos... Eu quero ver os seus gatos. É, sim. Igual o Veiga também. Coloca o cara faltando dez minutos, ficar batendo falta, não adianta nada, né? Mas teve a Copa do Mundo em 2022, né? Ano retrasado aí, recente. Acho que você já acompanhava bem o futebol. Você acompanhou bem a Copa, assim? Tipo, é uma coisa que você vibrou, você pintou a cara de verde e amarelo, essas coisas. A escola, a escola, a gente ia de Camisa do Brasil. Eu comprei a Camisa do Brasil azul. Bonito, né? Eu completei o álbum. Ah, boa. E eu acompanhei o jogo que perdeu, na Croácia. Da Croácia, sim. Mas eu acompanhei bastante nos Jogos da Copa, foi muito legal. É legal a Copa do Mundo, foi só a primeira, né? Você, assim, em 2023, você não deve lembrar. É, dá, tipo, da que eu lembro, assim, que eu fiz parte, assim, foi essa. Viu como é legal? Em 2026, você vai ter 16, né? É isso? É. Ou... 16? 16 ou 17. Enfim. Vai ser do Canadá, talvez. Você vai pro país da Copa, olha aí. Ó. Você vai tá lá. Aí, ó. Em logo. Eu vou tá lá. Você vai assistir, talvez, um jogo da Copa. Talvez eu possa assistir. Talvez você possa. Você pretende ir pra qual cidade do Canadá? Eu não tenho uma cidade ainda. É. Ah, então, escolhe a que tiver a Copa. Escolhe a que tiver a Copa. É, é. O que alguém for jogar lá, você vê. Vai valer a pena. Copa do Mundo é muito legal, André Salen. Só você... Sabia que troca pra Argentina? Ah. Ganhou, né? Pelo menos é comércio. E aí, vai querer zoar? Ganhou, né? Você nunca viu o Brasil ser campeão? Ela nunca viu o Brasil ser campeão da Copa. Nunca viu o Brasil ser campeão de nada. Talvez nunca veja. Infelizmente. É verdade, porque o Brasil, ele... E se o Abel for pra seleção? Da de Portugal? Não. Brasileira. Não é, não. O Abel? Já pensou? E se ele for? Um dia. Técnico pode, não precisa ser... Técnico pode? Não precisa ser brasileiro. Eu pensei que não podia, eu pensei que tinha que ser tipo o John. Não, não, não. Não podia ter essa limitação, aí o Abel não vai, mas... Ele pode ir. Ah, se ele for, eu acho que dá uma chance de ganhar a Copa do Mundo. Mas você torce pra isso? Depois que ele sair do Palmeiras? Se ele for? É. Você ia ficar menos triste dele sair do Palmeiras e ir pra seleção? Não, eu continuo com a mesma tristeza. Seleção não enche o barriga de ninguém. É o Palmeiras que enche. Não, mas eu ia torcer pra ele ganhar. Sim, claro. É um incentivo a mais também pro palmeirense que tá afastado da seleção começar a torcer. Efetivamente pelo Brasil na Copa, né? Tendo o Abel Ferreira como treinador. Antes era o Tite, você sabia da identificação dele com o Corinthians, assim, ou... Não. Eu sei que agora ele tá no Flamengo. É, ele tá no Flamengo. Eu sabia que o Tite já salvou o Palmeiras do rebaixamento? Não. Sério? 2006. Sabia disso? Doideira. É doideira, pior. Ela tá achando que a gente tá brincando, mas não estamos, é verdade. Isso já aconteceu em um passado aparentemente de outro universo, mas aconteceu, aconteceu, aconteceu. Bem, é isso meu querido André Salen. Chegamos ao fim de semana. Acho que é isso, né? Isabela, tudo sob controle? Tudo. Quer acrescentar mais alguma coisa a essa conversa? Agora é a hora, deixar um recado pra turma, pra quem está te acompanhando, pros seus amigos que provavelmente vão assistir esse episódio. Nossa, que vergonha. Não, vergonha por quê? Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Pra você foi traumático? Não. Não. Foi incrível. Foi incrível? Aí, incrível André Salen. Incrível. Depois ela tá me chamando de São Paulino, aí você tá perdoada por ter falado isso. Você tá convidada pra participar de novo, então, aqui, né? Exatamente. Ah, parte 2 aí. Exatamente. Depende com a tua mãe, quem sabe, né? É verdade. É, com a minha mãe, assim. Ia ser interessante, né? Futuro próximo. Exatamente. Exatamente. Não quero deixar um recado pra turma, pros seus colegas. Rede social ela não tem, né? Se quiser mandar um beijo pra alguém. É, já que você não tem rede social. Beijo pra todo mundo. Exatamente. É, com esse recado, então, a Salen, que nos despedimos de mais um episódio. É isso. Hoje foi histórico, né? Foi histórico. Podemos dizer que hoje foi histórico. Hoje foi histórico. Então, voltaremos a qualquer momento. O que o pessoal tem que fazer ali? Você tem um recado pra turma ou não? Ah, se o pessoal quiser se inscrever, quiser comentar no vídeo, quiser compartilhar, pode. Me ajuda. Se não, também, você faz o que você quiser, né? Não vou ficar aqui obrigando ninguém a nada, né? É isso. Acho que é isso. Quer deixar mais alguma coisa pra galera? Não, não. Vou pedir pra Isabela encerrar hoje o nosso episódio. Vai ficar a cargo dela no encerramento. Gente, Isabela, agora terminou o episódio aí pra gente. Dando um tchau pra galera. Dá um tchau pra galera. Tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.